ALTO E PARA O BAILE Sim, isto é novo Olha, assim é mais fácil para interagir com vocês Muito melhor do que uma voz no fundo, não é? Olá Pessoal, assim muito rápido desde o vídeo começar Não se esqueçam de deixar o vosso like neste vídeo Subscrever no canal se ainda não são, é grátis Vocês podem sempre subscrever mais tarde Se isso quer existe Ative o sininho para receberem todas as notificações Cada vez que eu posto vídeo E eu estou sempre a dizer isto porque Eu vou explicar, este desenho que eu fiz aqui Pode-se parecer rápido na timelapse Mas caso não acreditem, eu numerei mais de um dia Aliás, foram duas semanas de trabalhar nele Mas o tempo total foi mais de um dia, ou seja, 24 horas Foi 28 horas, na verdade E deu muito trabalho mesmo Não acreditam? Vejam isto Olha este cara Não, não, não Estão a ver? Além disso Eu não posto vídeo há muito tempo Há muito tempo, é verdade Eu sei, muitas vezes eu tive saudades minhas Provavelmente não, mas Adiante Eu não posto há muitos meses porque Eu tinha postado dois vídeos E tinha na altura 36 inscritos Antes de ter postado estes vídeos Depois de postar os dois vídeos Continuei com 36 Entretanto falei com uma amiga minha que já não havia muito tempo Ganhei mais um 37 Ou seja Os resultados dos meus inscritos não é provavelmente do meu esforço Mas sim da minha conexão com amigos e familiares Eu sinto que isso não é suficiente para mim E eu fiquei muito desanimado, é verdade Pensei Páscoa, não sou um bom cocheio Será que tenho que perder mais? E agora? Desisto? Depois fiquei Não, vou experimentar aqui este estilo Que é o que o pessoal mais gosta E foi aí que eu percebi Eu não tenho que mudar de estilo Eu só tenho que ser eu mesmo Eu não tenho que mudar Eu só tenho que continuar a trabalhar no clube que eu quero Aprendi uns turcos novos Inspirado de artistas Que também são bastante reconhecidos E foi isso, basicamente Fiz as iluminas técnicas Investi mais no portfólio no Instagram E olha Cá estou eu Este vídeo aqui é especial porque Muita vez em dezembro E é o Gaming Awards Aliás, foi no dia 11, se não me engano Os Gaming Awards E eu fiquei Olha, vou fazer um wallpaper Inspirado em Gaming E foi isto que deu Sem mais demoras Bora para o vídeo Música Música Amém. 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 O meu nome é Rúcio Silverwing. Espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima. Bye bye.